Devido ao seu ego cada vez maior, Trump começou a fazer diversas empreitadas, utilizando o dinheiro de investidores e bancos, fazendo a chamada alavancagem financeira. Enquanto ele usava o dinheiro dos bancos para criar suas novas empreitadas, ele acreditava poder pagar o capital emprestado e os juros das operações, contando principalmente com elevados lucros que ele colhia em suas empreitadas. Essa técnica é chamada de OPM, Other People's Money, ou dinheiro de outras pessoas, e é amplamente utilizada por diversos empreendedores de sucesso, desde os primórdios da era moderna, como por exemplo, por JP Morgan. Temos uma aula dedicada a esta técnica em nosso curso, Aprendendo a Empreender. Para saber mais sobre o curso, você pode encontrar o link na descrição deste vídeo. Entretanto, naquela década as coisas começaram a mudar de figura, e Trump foi praticamente a lona. Nos anos 90, Trump chegou a declarar falência de alguns de seus empreendimentos. Em 1989, ele comprou Taj Mahal em Atlantic City, então o maior cassino do mundo. Uma crise no mercado norte-americano de imóveis, no entanto, fez o prédio perder valor e derrubou os ganhos em outras áreas. Em 1991, o empresário viu-se à beira da falência, com seu patrimônio caindo de 1,7 bilhão de dólares para 500 milhões de dólares. Já em 1992, foi a vez do Trump Plaza Hotel ir à bancarrota. No mesmo ano, Trump teve que entregar a Trump Airlines para seus credores, pois a empresa, apesar de ter durado quatro anos, nunca deu lucro, e Trump não conseguiu honrar os empréstimos feitos em nome da companhia. Para pagar suas próprias dívidas, Donald vendeu cassinos, o seu iate particular chamado de Trump Princess e sua companhia aérea. Posteriormente, Trump começou a ensaiar o seu retorno. Além de diversificar seus investimentos, ele passou a também licenciar a marca Trump para outros empreendimentos que não eram tocados por ele. Inclusive, em 2005, ele chegou a se associar com o brasileiro Ricardo Bellino, que anos antes trouxe a empresa Elite Models para o Brasil. Bellino é um dos responsáveis pelo sucesso de Gisele Bündchen, que foi lançada pela empresa. Inclusive, já contamos a história completa de Ricardo Bellino em nosso canal. Com Trump, ele deu início a um projeto para criar um clube de golfe com o nome Trump em Campinas. A operação não chegou a sair do papel, mas graças ao nome Trump e a capacidade de vendas de Bellino, ambos venderam o negócio antes de sua construção, embolsando lucro e estabelecendo uma amizade que dura até hoje. Trump comprou parte da franquia Miss Universo, que posteriormente ele acabaria adquirindo integralmente em 2015. Em 2016, ele vendeu a empresa para a agência William Morris. Ele também lucrou com o lançamento de seu segundo livro, A Arte do Retorno, sobre como ele deu a volta por cima. O livro The Art of Comeback foi também um best-seller, assim como seu primeiro livro The Art of the Deal. Em 1993, ele casou-se com a americana Marla Maples, com quem teve outra filha, Tiffany. Em 1995, ele comprou o The Trump Building por cerca de 1 milhão de dólares, gastando outros 35 milhões para a reforma e construção do seu novo endereço, agora em Wall Street. Hoje, o prédio está avaliado em mais de 500 milhões de dólares. Além disso, ele também é proprietário do Trump Place, um condomínio residencial de luxo próximo ao Rio Hudson, em Nova York, com 5.700 apartamentos divididos em 18 prédios. Outro enorme sucesso é o Trump International Tower, em Chicago. A torre comprada em 2005 era a antiga sede do jornal Chicago Sun Times, e custou cerca de 73 milhões de dólares. Atualmente, o edifício conta com um hotel, lojas, restaurantes e apartamentos residenciais. O auge da fama de Trump se deu em 2004, quando o empresário virou apresentador e produtor do programa O Aprendiz. O programa The Apprentice foi um sucesso enorme em todo o mundo, e era um reality show em que os participantes disputavam provas para ganhar um emprego na Trump Organization. O capítulo final da primeira temporada foi o programa de televisão mais visto nos Estados Unidos naquele ano, somente perdendo para o Super Bowl, final do Campeonato Nacional de Futebol Americano, considerado o evento de maior audiência nos Estados Unidos. Trump apresentou várias temporadas do reality show, incluindo uma versão com pessoas famosas, o Aprendiz Celebridades. O programa era extremamente lucrativo, e cada edição do Aprendiz gerava em média 1 milhão de dólares por episódio. Trump se gaba de ter ganhado 213 milhões de dólares desde o lançamento do programa. O Aprendiz se tornou uma franquia mundial, sendo apresentada por diversas personalidades, como Martha Stewart e Arnold Schwarzenegger. No Brasil, o programa foi apresentado por Roberto Justus e João Doria, na Rede Record. Na emissora, o programa teve oito edições, sendo duas com Doria e as demais com Justus, tanto no começo quanto no final da série na empresa. Trump também comprou várias franquias de wrestling, uma modalidade esportiva semelhante à luta greco-romana, que é amplamente difundida nos Estados Unidos. Através da franquia WWE, Trump também teve imensos lucros e, eventualmente, até mesmo aparecia em alguns eventos da franquia de lutas. Atualmente, Trump tem uma fortuna amplamente maior do que possuía no início dos anos 90. Até então, ele tinha uma espécie de fortuna milionária, e, atualmente, ele é considerado bilionário pela revista Forbes. Apesar de ter tido enorme sucesso após ter se recuperado financeiramente, Trump também colecionou fracassos, quase tantos quanto coleciona inimigos. Além das dificuldades já relatadas, ele também teve outros fracassos. Em 2006, Trump lançou sua própria marca de vodka, a Trump Vodka. Sucesso destilado era o slogan da vodka, e a esperança era que a bebida se tornasse a mais vendida do país. No entanto, a produção foi interrompida em 2011 devido à falta de interesse dos consumidores, segundo a revista Time. Os cassinos da marca Trump entraram em falência pela quarta vez em 2014. Apesar de ter seu nome no negócio, Trump detém apenas 28% das ações dos cassinos, e alegou não ter responsabilidade sobre a gestão desastrosa dos empreendimentos. Em 1989, Trump tentou lançar seu próprio jogo de tabuleiro, aos moldes do jogo Banco Imobiliário. Trump The Game. O jogo, entretanto, só foi vendido durante um ano, e foi um fracasso de vendas. Em 2005, Trump tentou mais uma vez lançar seu próprio jogo, baseado no sucesso do reality show ou aprendiz, mas novamente sem sucesso. Em 2005, Trump tentou lançar sua própria universidade, a Trump University. Entretanto, a escola não era credenciada e possuía claramente fins lucrativos. Após cinco anos, a empresa acabou fechando por excesso de reclamação dos alunos, que diziam que o conteúdo parecia uma espécie de comercial. Em 2006, ele também tentou lançar a Trump Mortgage, uma empresa de hipotecas. Porém, o CEO da empresa era, na verdade, um farsante, e Trump acabou abortando a operação menos de dois anos depois. Em 2007, Trump criou a Trump Magazine, que buscava ilustrar o mundo de ricos e famosos, sendo a revista de propriedade de Trump. Porém, a revista durou apenas um ano e meio. No mesmo ano, Trump tentou emplacar uma linha de carnes, a Trump Steaks, e uma churrascaria, a Trump Steakhouse. Entretanto, as empresas foram fechadas em 2012 por violarem regras de saúde da cidade de Las Vegas. Trump também se associou à gigante Travelo City para criar o site de viagens de luxo GoTrump.com, mas na empreitada também só durou um ano. Esta coleção de fracassos mostra como a vida do empreendedor é cheia de altos e baixos, derrotas e vitórias. Nos anos 90, as más línguas propagavam que Trump tinha falido. Segundo ele, essa situação jamais ocorreu, e ele apenas teve um período de falta de liquidez, que foi contornado após uma série de ajustes. Atualmente, Trump tem uma fortuna de bilhões de dólares. Segundo ele, sua fortuna é de cerca de 7 bilhões de dólares. A revista Forbes, entretanto, estima que a riqueza de Trump é menor e seria de apenas 3.7 bilhões de dólares. Trump se tornou uma espécie de ícone americano, para o bem ou para o mal. Trump se tornou uma espécie de ícone americano,